Esse aqui tá bom? Esse tá bem melhor, Caio. Vou pôr na ponta do lápis, eu pegaria esse aqui também. Não tem quatro cilindros, mas é um carro bem mais íntegro, mais em pézinho. Tanto é interna, com a parte estrutural, cara. Um carro mais alinhado, eu gostei mais desse, cara. Incomparável. Salve, Curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curva 1. Olha quem tá aqui do meu lado. Beleza aí, pessoal, da hora? O alemão da Caravan tá me ajudando a achar o novo carro, o novo projeto aí do canal. Por defeito é comigo mesmo, ainda mais no carro dos outros. Esse aí é sarnento, hein? Caião me chamou e falou, opa, vamos lá. Eu preciso de um cara sarnento. Obrigado, viu? Não, tamo junto, Caião. Prazer te dar uma força aí. Não tem ninguém mais referência hoje na internet do meio opalístico do que o alemão, então é um prazer ter você aqui. Tem cara que manja muito mais que eu, mas modéstia à parte, eu já me fodi um pouquinho na vida, eu posso te dar uma força aí. Aqui a primeira fase que ele falou foi assim, você quer se fuder com funilaria ou com mecânica? Um dos dois, escolhe qual que você quer se fuder menos, tá ligado, cara? O que vocês querem ver eu me ferrando com funilaria ou com mecânica? Tem os carros ruins de lata e tem os carros ruins de mecânica. É. Esse aqui tá bom, né? Esse aqui tá bem legal, cara, eu gostei desse carro aqui. Esse aqui é um carro que tá interessante. Eu pegaria ele. A interna tá bem bacana, é um carro 77, os bancos tão certos. 75. 75 esse aqui, né? Esse é 75. 75, é verdade. A chave é no painel. Então, de 75 a 77, a chave é no painel, 78 é primeiro na coluna aqui, a minha caravã é 78 e já é na coluna aqui, tá ligado? Esse aqui era o modelo standard, é pé de boi, ó. Ele não tem nem o ventilador aqui, ó. É o famoso pé de bode, velho. O famoso pé de bode, velho. É o pé de bode. Mas isso é de menos, né? O importante é o estado do carro, cara. Sim, o câmbio. Quatro marchas. É o varetadão, né? Esse aqui é o ré pra trás, né? Não, esse aí é pra cima do lado da segunda. Ah, pra cima? Puxa. Aí. É. É o famoso varetado, ó o barulho dele, ó. É o cleque-cleque. Esse cambinho é um tesão, mano. Eu adoro ele. É mesmo? É bom? A relação dele é a melhor que tem, só que ele não aguenta pra o lado. 200 de roda aqui já abre o bico, cara. Já quebrei, puta. Tinha uns oito desse aqui quebrado em casa. Caralho. Eu passava o dia trocando, às vezes a noite ia dar um rolê com a caralho. Eu vou quebrar no mesmo dia, mano. Mas tinha barato, pagava 300 reais no desmanche, tá ligado? É. Hoje tá tudo muito caro, né, Leomão? Muito caro, exatamente, cara. Nossa, o carro por fora. É, o carro é legal, cara. Como chama essa cor? Amarelo candeia, se não me engano, né, cara? É isso mesmo. É amarelo candeia, isso mesmo. Amarelo candeia. E tá aí, ó. O que que é interessante nesse carro? O branco também é legal. É o cofre. Ele tá um cofre bem bacana, bem bonito, bem estruturado. Tem alguns detalhes pra fazer, óbvio. Mas a mecânica quatro cilindros poderia ser substituída, né? Aí eu ia me ferrar com a mecânica. É, exatamente. Você quer pegar um seisão com a funilaria ruim ou um quatro cilindro com a funilaria boa, cara? Os dois juntos não tem aqui. Os dois juntos é impossível. Mas é o que eu tô falando, né? O quatro cilindros, ele é fácil de adaptação aqui. É só você arrancar o suportinho aqui e vende na internet. O cara aponteia bonitinho o suporte ali na frente, ali, põe um radiador colado lá na frente e o motor atira um e põe o outro. O câmbio usa o mesmo, cara. É simples. E geralmente os Opala quatro cilindros, eles são melhores de estrutura do que os seis, porque os seis é pesado. Tanto que eu tirei o motor da minha caravan, vocês veem lá, subiu cinco dedos, mano, o carro, porque é muito peso. Aí abre longarina, judia da suspensão do carro, judia da parte estrutural, né, cara? Sim. Então geralmente os quatro cilindros, eles são bem mais íntegro de estrutura, cara, do que os seisão de fábrica, tá ligado, cara? Que é o caso desse carro. Que é o caso desse carro aqui. Exatamente. Esse carro, vamos ver os pneus dele aqui? Eles são 95, 60, né? Vamos ver a idade do pneu? É 95, 70. 2011. 2011, né? Não presta. Só presta pra burnout. Pra burnout estourar, tudo de trás tão bom. Passou de cinco anos, o pneu já não presta. Não, não, já era. Já era. Aqui vamos ver, ó. É 2,2 ou 2,3? 2,3. Onde tá, Alemão? É novo, né? Pô, justo o traseiro, eu queria fazer burnout. É bom fazer que já cai o diferencial no chão, já. O Opala vermelho, tava chovendo, eu usei esses pneus também. Falei, dá uma ajudadinha na chuva aqui. Ah, parece que jogou um prato no chão, mano. Na hora quebrou. Caraca. É o mesmo diferencial. Provavelmente, eu vi. Deve ser o Brasechão, né? É, o Brasechão. É o... Já é Dana. É Dana já, né? Tem que soldar as planetárias. Se soldar, aguenta, cara. Eu soldei meu vermelho lá, nem achei mais o saco. A caixa de satélite planetária é uma merda, cara. O pneu tá bom. Legal. Não, os pneus, os traseiros, o traseiro é melhorado. O tetra-hide do Bernoulo. Ele que bateu no humor, exatamente. 2012. 2012? 12. Tá velho também. Tá novo, mas tá velho. Mas não tá ressecado, cara. Você vê? Não tá. Curioso, né? Pneu bom, né? Pneu, você põe... Ele tá molinho, cara. Os da frente, dá pra ver que tá ressecadão. Sim. Os da frente que é o mais perigoso andar pro... Os para-choque vende na internet, se não é caro, cara. Paralelo, lógico. Na original, não acha mais. Mas com o 800, pode você pegar um parzinho aí. Já dá outra cara pro carro, já, cara. É. Dá um grauzinho que tá muito alto. Tira, ó, dois L na frente e meio atrás. Na mola mesmo? Na mola. Meus caras tudo mola, nunca fiz mola. Só que aí, se botar o seisão ali, vai abaixar mais a frente, né? Pronto, já topou o seisão primeiro, né? Ver quanto que ele vai abaixar. Mas meus caras sempre cortei mola, nunca fiz nada demais, mano. O caravão que faz a mola foi mola. Só põe o amortecedor mais durinho atrás, né? Pro seu amortecedor dá impacto bem duro, pra roda não quicar. Mas é só a mola cortada, só, mano. E fica gostoso de andar, o palo não fica duro, cara. Fica confortável mesmo assim, né? Mesmo socado, ele não é duro de andar. Põe o amantecedor, tá ligado, mano? Puta que pariu. Foda, né, mano? Você vê que o funilheiro é um pouco de porco, tá ligado? O salho do carro não é ruim, tá ligado? Não tem as perébaba, lógico, né? É de lei. Mas... É aquilo que eu falei, né, cara? Você não vai pagar 45 pau achando que eu tô arrependo. É. Infelizmente... Vai ter coisa pra fazer. Pagar 45 pau num quatro cilindro é dolorido, né? E com coisa pra fazer, não é um carro zero. Exatamente, cara. Tá. E a gente vê... Isso aqui não é foda, não. Não, não é. As laterais, você vê que foram mexidas, cara, eles não são vincadinhos certinhos, tipo... Não é pra fazer. Ela tem que ter que falar o palco com carinho, tá ligado? Mas é um carro bom de lá, cara. Sim. Funilaria é muito caro. E é muito demorado. E tem a chance ainda de ter um funilheiro ruim que não vai te entregar o trampo desejado. Mecânica também, mas funilaria é mais difícil ainda. Então, carro antigo, a gente tem que sempre focar em funilaria boa, né? E mecânica a gente arruma, né? Cara, não faz mais ruim. É bom. Fui mexido já, tá ligado? Mas nada grave, cara. Menos mal, né? É, não, não tá ruim, não. Esse lado aqui tá bem melhor, cara. Aqui já dou uma encostadinha. Tem um pouquinho de capela, né? Ó. É, o capela original é tipo... Quer ver que parte que tá original? Que pra nós... Pra nós tomar a base. Aqui fica. A fábrica, ela passa meio grosseira mesmo. Mas você bate o olho, você vê que é diferente, tá ligado, cara? Deixa eu ver uma parte aqui no original. Aqui não vai. Depois nós vamos ver, cara. Vamos aqui e mostro lá. Os caras mexem, tá vendo, cara? O cara não faz um padrãozinho, cara. Quer abrir esse aqui, ó? É, abre esse e vamos ver se você tá melhor. Vamos ver se você tá melhor. A rota tem vários, né, cara? Caramba, cara. Esse aqui tá mais próximo. Esse tá mais próximo. Esse tá por quanto? Esse tá pra R$39,990 com as rodas do SS e o Samcook que tá chegando. E o que que tá chegando? O Samcook. Esse valor já com os Samcook? Já. Os dois que estão. Olha a longarina ali, mano. Dolorido, né? Tá vendo como que tá a longarina? Dolorido. E é quatro seguindo, hein, mano? Eu tinha... E uma coisa que você tem que ver também que é... Eu comprei uma cara alguma vez. Eu comprei de um cara que vendia cebola. Eu paguei R$3,00, mano. O cara vendia cebola? Ela tava falando dessa cara. É, ela falou. Eu paguei R$10,300 no carro na época, mano. Fez em 10 vezes pra mim. Ela tinha direção hidráulica. E geralmente quando tem direção abre a longarina também. O cara não costurou. Ele veio rasgando, rasgou até aqui em cima. Abriu no meio aqui a parede de corta-fogo. Se você não costurar, vai abrir. Vai abrindo, mano. Vai abrindo. A longarina de opala é delicada, mano. Mesmo nos seis cilindros... No seis cilindros é pior. É pior. Agora, se tiver direção hidráulica, é duas vezes pior. Porque ela desmultiplica a força, mas come mais ainda a estrutura do carro, tá ligado? Nunca vi, mano. Foi abrindo, abrindo, abrindo. Tinha um dedo de distância aqui, ó. Nossa. Aí a frente do carro começa a murchar. Comecei a uma distância aqui do paralama, tá ligado, mano? Ele cai à frente. Fica murcho. Aí fica triste. Fica uma colhendo pro chão. Eu já vi um opalzinho já. Você já viu o jogo, cara? É uma merda. É os defeitos crônicos de opala, né, cara? Não sei se ele ainda é abandonado. O que a galera fala, mano. O opala, ele é um carro leve, cara. A galera vê opala e fala, pô, o carro pesa 1.200 quilos. É leve se você for ver a banheira que ele é. O meu polo é 1.100? Sem a turbina? Mas por que ele é leve? Porque a lata não é grossa. Não é igual dojão, maveri, que é parrudão. Tanto que você levanta ele no macaco, as portas não abrem o carro. Ele estruturalmente não é o ponto forte dele, tá ligado? E o cupê é melhor ainda, né? Melhor ainda, exatamente, só que é o carro pra acelerar, cara. É o carrinho do racha, velho. É o carro pra acelerar. Porque é por isso que a minha caravana que anda. Eu falo a cavalaria que tem, a galera não acredita. O carro de 330, carro de roda, anda aqui no tubo, tá ligado? O carro é leve, mano. E é um carro com um câmbio muito bem escalonado. Escalonado, a tocada é boa. Os pulinhos ajudam. Os pulinhos ajudam do corpo. Olha o que eu tenho maior raiva, mano. Os caras põem a borracha do moderno também, ó. A borracha original, ela tem o frizz, ó, tá vendo? Esse aqui é dos Opala moderno, ela é dos 80 pra cima. Esse é 70? Esse é 76. 70. O banco, o cara colocou banco no fútil. O fútil, né? É LED funcionando. Eu prefiro o original. E é 5 marchas aqui, né? É, o carro de 5 marchas. Depois o câmbio moderno. Esse câmbio é bom? Olha o que eu faço com o meu Opala marrom, lá com o vermelho. Ah, a galera tinha o maior preconceito, né? A galera de Opala, eles têm muito preconceito, muita coisa. Quando eu montei o meu Opala marrom, tinha 230 caras de roda, com uma 268, Weber, cabeçote. Os caras falaram, vai quebrar, alemão. Eu falei, beleza, vamos ver até onde que é, cara. Quebrar, eu ponho outro, mano. Eu levei o carro pra Interlagos lá, dei 15 puxada. Virei 9,3 a 131. 9,3? É rápido, hein? Dando burnout. Pus 10 libras nos Cooper Cobra, cara. Olha só. Não quebrei, tentei quebrar, não quebrei, cara. E diferencial, Dana 30. Dana 30, soldado, cara. Então, meu Opala vermelho, ele tá com esse câmbio também. Só que tem bem menos cavalaria. Você viu o que eu faço com o carro também. Tá com folga. Comparando com o Opala marrom, meu marrom anda bem muito mais, cara. Agora, por que que a GM fazia dois câmbios? O Opala seis cilindros só foi ter câmbio 5 marchas em 92. Só tem um ano. Por quê? Por quê? Não sei, velho. Tinha que falar com o engenheiro que eu gostaria de conversar com ele, cara. Porque, tipo assim, você pensa, né? Falar, esse motorzinho aqui não vem 100 cavalos de roda ou quatro cilindros. Não. Tem uns 80 cavalos de roda. É, 82. Então, aí os caras faziam um câmbio diferente pro seis cilindros. O que tinha 120 declarado. Podia ver uns 110 de roda, 100, 110. Tem muito torque, mas não vem potência. Não vem. Só que olha o que que eu faço, mano. Por que que tem dois câmbios? Que é o ré pra frente, quatro marchas, dos Opala quatro seis cilindros. E os cinco marchas só nos quatro cilindros, cara. Até 91 foi assim. Aí 90... Cinco marchas só nos quatro cilindros? Cinco marchas só nos quatro cilindros. Olha que loucura. Em 83 o primeiro, se eu não me engano. Até 83 é o câmbio varetado, que é quatro marchas, ré pra trás, do lado da segunda. Que é o amarelo. Que é o amarelo. Aí 83, se eu não me engano, é o primeiro cinco marchas, que é esse câmbio aqui. Já que eu tô usando o meu Opala marrom, que é baratinho esse câmbio, eu paguei 800 reais, cara. E a galera fala, não, não aguenta no seisão. Foi mais uma lenda, tipo, que eu derrubei aí, por... E você tem moral pra poder falar, tipo assim, mano, olha o que eu faço com os carros. Não adianta falar, porque vira história de pescador, né? Tem que pôr a prova. Mostrar. Eu levei o carro pra Interlagos, eu derreti o carro, o carro tá lá. E 93, que da hora, hein? 93 é 130. O que que o carro tem? É um comando 268 hidráulico, válvula de blazer e uma Weber 44, cara. Alvo. Só. Só. E o cabeçote, o Silvinho deu uma... Não, tapinha de leve, não tem duto arrombado, nada. Fez um... Ele é baixo? 2 milímetros baixo, cara. 2 milímetros baixo, pistão Biel original, 230 cavalos de roda. De quinta a 6 mil RPM, com diferencial 3,54, eu dei 230 de GPS. Ele empurrava a quinta no corte, mano. Tesão, cara. Tesão, me divertia. Anda mais que o gol do... Como é que é o cara que você quer acelerar lá? Ah, o do... O do Naldo lá. O Naldo. O Naldo eu vou acelerar com o vermelho com ele, ele me intimou com o Pala Vermelho. Eu vou acelerar com ele, cara. O que que é motor? Não, é um AP 1.6. AP 1.6. Original. Meu Pala Vermelho tem... Eu passei no Dinamoment, deu 135 de roda, cara. 135, vermelho. Comando de ômega, que é igual a 250S e uma Weber 40, só que é um motor cansado já. Ele fuma pelo respiro, ele bate um pouco, é um motor velho. Mas tá acertadinho, tá ligado? O motor bem afiado. E quanto que veio o marrom? 230, 100 a mais de roda, cara. 230 cavalos. Só de pôr um comando 268, dá um tapinha no cabeçote, cara. Veio 100 de roda a mais. Por quê? Porque o motor é capado de fábrica. O Opala original, ele não vira 4 mil RPM. Minha máster, que é motor diesel, vira a mais. É verdade. Porque o motor é estrangulado de fábrica, cara. Qualquer coisa que você faz, você ganha um monte, cara. E o ômega, que é pra girar a mais, mesmo assim, a gente passou no Dino, né? O ômega, ele vem, dá 3 mil giros e já começa a cair. Começa a cair, já. Então, o meu opalinho, o pico deu a... Eu pus o comando de ômega, deu a 400, 400, 400, 300 o pico. Ele gira 5 mil, tipo, flutuando, mas já vê que perde, tá ligado? O velhinho tava desmontando o motor de ômega, ele me arrumou um comando baratinho lá. Eu montei, mudou d'água pro vinho. Tipo, agora ficou ruim, tá ligado? Agora ficou ruim. Antes era nojento, cara. O que era uma bosta, ficou... Ah, agora é... Legal e bonito. Legal e bonito. Eu vou pro México, cara. O parâmetro da hora que eu tenho, amigo meu, tem um Sandero RS. É amarrado os carros, mano. É porta com porta. Vira o quê? Uns 11? Não, mano, deve... Uns 10, ó. O Sandero RS já andou, esse amigo, ele faz track day, ele já mediu o carro. Virou 10 raso, cara. 10, 10, 0, cara. É o que vira meu opalhinho. 10, 0? 10, 0. Eu nunca levei, mas como é amarrado com o Sandero, tá ligado? É justo, meu opalhinho marrom virou 9, 3. 9, 3, deve ser. Nossa, é muito bom, né? É bom. Ah, mano, eu ceirei com... Quem tá no meu melhores amigo lá viu. Ceirei com o Sandero RS, a Zira. Original, Civic SE. Civic SE, Tomeiro que enfia o terceiro e ele me passa, mas não é binóculo. Vai abrir um tipo devagar. É justo, mano. 130 cavalos de roda, cara. Carro bem acertadinho, trocando as marcas que nem cavalo. Eu não tiro nem o pé do fundo pra trocar, eu troco o pé no bucho, mano. O Bob flutuou a válvula, tá ligado? Não dá nada. Sem gir, nem sem nada. E o câmbio tá lá também, ó. Do burnout, tudo, diferencial soldado. A galera tem preconceito desse câmbio, mas ele é tesão. Até 230 cavalos de roda que o meu opala marrom lá, eu garanto. Deu assim no baixo, mano. Que tal? Não quebra. Agora eu não sei por que diabo a GM fez dois câmbio, cara. Isso aí eu gostei de conversar com o engenheiro, cara. Porque com cinco cavalos mais de roda não quebrou, por que fazer dois câmbio? Um quatro marchas mais fácil. E esses cinco nunca saíram no seis cilindro? Nunca saiu. Nunca saiu. Não faz sentido isso? Não faz sentido nenhum, exatamente. Só saiu quatro marchas? Só quatro marchas. O único opala que tem cinco marchas e seis cilindros de fábrica é o 92, que é o tal do Clark 2205, eu esqueci o número dele lá. Que esse câmbio é caríssimo e raro de ver. Porque só saiu um ano. E quem tem pede tudo no câmbio. E não aguenta aquelas coisas também. E não é nada demais. Com 250, 300 cavalos eu já vi quebrar, tá ligado? O câmbio dos cinco marchas dos quatro cilindros é melhor. Você entendeu? O custo-benefício é muito melhor, cara. Não se compara. Porque se você for fazer forte mesmo, você tem que trocar do mesmo jeito, entendeu? Vai quebrar. Que é o que eu fiz com a minha caravan verde. Pus o Tremec lá, tomei no meu... Puta, eu acompanhei. Você acompanhou. Não tinha nem melhores amigos no Instagram. Eu comprei o câmbio Tremec pra minha caravan, que é de Camaro V8. Trouxe de fora um amigo meu, trouxe. Já paguei mó grana no câmbio. O cara falou, não, aguenta, aguenta, pode montar. Quebrei com uma Weber. Meu carro tinha 290 cavalos de roda. Quebrei a granada em terceira. Puta, mano, vamos levar o câmbio pra BF e vamos fazer. Gastei 8 mil a primeira vez na BF lá. Fiz de primeira a quinta forjada. Quebrou de novo. Quebrou um garfo de engate, que o garfo de engate dele é de alumínio. Caiu o garfo pra dentro lá, moeu tudo. Gastei mais 4 pra fazer. Então, resumindo, o câmbio saiu 20 pau pra mim. Quebrou mais uma vez, aí quebrou entalhado. O eixo entalhado dele rachou no meio. Ele não achava nem a pau. Eu vendi quebrado o câmbio, vendi por 10 conto na época. Um amigo meu, o Nicolinha. O Nicolinha falou que aquele câmbio lá é de carro mais fraco, né? Tem dois modelos de Tremec. Que ele falou que aquele é mais delicado. Eu não sabia que tinha isso aí também. Mas o modelo que eu peguei... Mas foda-se, é de um Camaro V8 original, mano. É de Camaro V8? É de Camaro V8. Era pra aguentar, porra, cara. E eu fiz na BF. Fiz forjado, mano. Aí eu me injuriei. Eu falei, vai pra puta que eu pariu. Peguei dois câmbios de Dodge. Peguei um pra Carava Marrom. Um pra Marrom. Ainda me sobrou dois conto de troco ainda. Vendi o câmbio quebrado, tá ligado? Então não vale a pena. E é forjado da Carava, né? É forjado. Por que que ninguém usa? Você tem que se guiar pelos caras. Se eu vou lá querer eu, seu espertão... Ah, ninguém usa por quê? O bagulho é pra aguentar, mano. Aí, joguei 20 pau no lixo, cara. Se for pra uma pão do lápis, serve 20 pau pra mim o câmbio, tá ligado, cara? E fora o tempo parado. Quando eu levo pra BF lá o câmbio, até esperar ir e voltar o câmbio, é seis meses o carro parado, cara. E isso é o maior problema que a gente passa. Quem monta carro e passa é o tempo. Exato. É o maior problema do mundo. Isso é impagável. Pegar projeto. Muita gente fala, Caião, compra um carro de mil reais. Mano, é muito trabalho. Não, não. É muito trabalho. Eu sou da seguinte opinião, mano. E nem existe mais carro de mil reais. Eu tô um pouco mais tempo de estrada do que você. Muito mais. Eu aprendi um negócio, mano. O barato sai caro. É melhor você juntar a grana, pegar o carro mais pronto possível, com o mínimo de coisa pra fazer, porque o tempo passa rápido, a gente tá ficando velho, e o tempo que você perde com o carro, isso não tem preço. Não volta, tá ligado? O tempo que minha caravana ficou parada, eu tomando no rabo, não tem como eu reconquistar. Não. Porque tem mais um monte de história pra contar que eu não tenho. Exatamente. E você pode, sei lá, ficar doente, você pode... Você entendeu? A gente não sabe de amanhã. Pega um câncer aí, ao ser atropelado, acabou, mano. Então você tem que... O tempo é empagável, velho. Isso, pra mim, é a conta que eu mais ponho na balança, mano. E tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Quanto menos coisa pra fazer, melhor. É o que eu tô falando. Você vai pegar o Opalavinho lá, você vai... Quanto tempo que eu parado o carro pra fazer funilaria? Aqui você põe um seisão, é bem menos tempo, cara. A mecânica com uma semana que você pegar um cara que mexe mesmo, você resolve o problema, cara. Põe um penduro seisão aí e acabou, cara. Sim. Eu acho melhor, cara. Mas eu tô te dando conselho, né? Vamos às negociações. Isso, isso, cara. Eu tenho aquela cara você sem mim. Quer dar uma olhada? Quer. Vamos lá, dar uma olhada. Vamos lá, dar uma olhada. Vamos lá, pra olhar não paga, né? Diz a lenda que... Diz a lenda que não. Depende se você for olhar também. Vai lá, vai lá. Tá me gravando. Você mostrou o vinho já? Não mostrei no vídeo. Quer mostrar ou não? Vamos mostrar agora. Antes da gente entrar aí, vamos ver o vinho aqui que tá já aqui fora. Então, você olha o Opala vinho, é um carrinho vistoso, não é um carro ruim, cara. Tipo, é um carro que enche o olho e tal. Só que você começa a caçar defeito no carro nas partes crônicas que eu já vim de mostrar pro Caio aqui. Dá uma liga, cara. Ó, Rô, pega aí. Esse lado aqui ainda tá bom, cara. O Opala, ele tem muito problema crônico de apodrecer as colunas aqui. Onde vai os pinos de porta. Esse lado aqui não tá tão ruim, ó. Mas vem ver o lado de cá. Dá pra pegar, eu acho que tá aqui de dentro. Eu vou fazer isso. Eu parei mais pra lá e não pega aqui. Você não cai no bueiro. Ó, dá uma olhada como é que tá. Tá vendo, cara? Nossa. Ó, ó as trinca. Ó, a folha de porta foi trocada. Ó, o cara fez um trampo muito mal feito. Tem problema nenhum trocar a folha de porta, mas tem que fazer um bagulho da hora, né, mano? Então você vai ter que raspar isso aqui, tirar a porta fora, arrancar o paralama, fazer a coluna do zero, tá ligado, cara? O carro tá muito ruim, mano. Isso aqui vai... Começa com o tempo, a porta começa a ceder. Começa a não dar alinhamento com o paralama mais, tá ligado, mano? É um negócio que tem que fazer, né? O quanto antes, cara. E é crônico de Opala. É crônico de Opala, exatamente. Exatamente, cara. Quer ver o cofre aqui, ó? Ó, não liga aqui, ó. A longarina de Opala é normal abrir, mano. Tem. Filma aí pros caras, cara. Ela abre mesmo, porque é problema crônico de Opala, a longarina é delicada. Infelizmente, ela abre principalmente com seis cilindros, que é mais pesado. Só que o que tem que fazer? A minha caravanja costurei um monte de vezes também, é normal. Normal. Se você for laver agora, vai ter trinca de novo lá, tenho certeza, se você procurar. Mas tem que fazer um trampinho da hora. Solda, dá uma limada, dá um fundo. E os caras, a maioria dos caras, não tem paciência de fazer, e costura de qualquer jeito, mano. Aí, ó. Dá uma liga. Fica tudo a costura... Os seis cilindros original já... Já abre, já abre. Mesmo se for... Na cara, vão preparar, deve estar andando sem conforto. Não, aí você rebaixa o carro. Você rebaixa o carro, você faz o motor puta de um lojão. Vocês veem no burnout o que levanta o meu carro lá, mano. Quando você pendura, freia... E o tranco que você dá, né? O tempo todo é... Não, e quando você pendura, não freia. Parece que a frente vai enterrar no chão. Quem tá pagando a conta? É a longarina, mano. Então, tipo assim, outra coisa. Quando os caras põem o seis a um, olha como é que os caras fazem o suporte. Os caras não fazem da horinha o suporte, tá ligado, cara? Olha o suporte. Tem que fazer o suporte do radiador aqui. Vocês viram que o do quatro cilindros, ele tem a asse lá, que o radiador vai mais pra trás, né? Olha como é que os caras fazem. Os caras não tem capricho na hora de soldar. Olha aqui embaixo, aqui também. Os caras penduram os suportes de qualquer jeito aí. Pra quê? Pro carro circular, tá ligado? Pro carro não dá, mano. E isso aí, o que é o certo de fazer agora? Sacar o motor, arrancar tudo, fazer o cofre do zero, tá ligado? E olha o que eu tava falando pro Caio. A mão de obra não é barata, o funilheiro não é barato, é demorado. Então, aquele Opala lá, ele tá bem mais fácil de fazer. Você põe o motor lá, já era, mano. Esse aqui, eu acho que você vai levar, vai gastar mais tempo e dinheiro, tá ligado, cara? É um carro, um carro mais estruturadinho, cara. E isso, isso, pra mim, é o mais importante, cara. Tem a chance ainda, que é bem comum, de não ficar bom. Tem, se você cai na mão do funilheiro picareta, aí o cara te enrola, o cara te cobra um valor caro, não te entrega um serviço da hora. Você vai lá pegar, já aconteceu comigo, eu fiz uma carava uma vez, o cara me cobrou 10 conto pra fazer. Falei, não, beleza, mano. Dei um banho de tinta no carro, te juro por Deus. Eu fui lá pegar o carro, quando ficou pronto, falei, mano, vamos fazer o seguinte, eu não gostei, eu não arrumei briga. Falei, fica com o carro, me dá esses 10 mil que eu te paguei, me paga como você quiser, e você fica com o carro. Caralho. Te juro por Deus, eu fiquei desempesado com o carro pronto. Nossa, velho. Te juro por Deus. E ele fez isso? Fez, ele ficou com o carro, vende na pedalada pelos 10 conto pra ele, cara. Até tem o Insta dele depois, eu preciso achar, ele virou meu amigo depois, eu falei, mano, ficou uma merda o carro, fica com você essa bosta aí, eu vou comprar outra, tá ligado? Eu não sou de briga, eu gosto de resolver o problema, tá ligado? Não adianta eu gastar um dinheiro, porque eu ia ter que pegar o carro, o cara era 4 também. Falei, agora eu vou ter que pôr o 6zão, a interna do carro tinha coisa pra fazer, o carro não ficou do meu agrado de estética, eu vou gastar dinheiro bom, é vela boa e mal defunto, tá ligado? Olha o que que eu fiz, eu procurei uma na internet, aquela carava azul que eu tinha, já pus foto no Instagram, paguei 30 mil na época, fui buscar em Curitiba, o carro pronto, mano, conta não fecha, eu gastei ideia de funilaria, ficou uma merda, tá ligado? Fora o tempo, gasta uma nota, fiquei um ano fazendo, o cara foi, ficou uma merda, então isso é primordial, você tem um funilheiro de sua confiança, um funilheiro que você confia, que cobre um valor justo, que não é fácil hoje, que você sabe que vai te entregar um valor bom, um carro bom, um trampo decente, tá ligado? E também é difícil, porque se cobra barato, é porque não faz direito, tá ligado? É as três pernas, é qualidade, preço e tempo, velocidade. Se o cara cobra muito barato, ele não vai te entregar o trampo 100%, a conta não fecha, vai te entregar o trampo 100%, ele tem que ter uma mão de obra boa, um funilheiro que recebe bem, que vai fazer um trampo da hora, tem que usar um material bom, fazer um acabamento da hora, e não vai ser barato. E mesmo assim, é um trampo manual, o cara fica lá, igual o trabalho de, como é que você fala? Trabalho de prisioneiro. Trabalho de prisioneiro, exatamente. Olha aqui também, olha os vínculos do carro, tá vendo, tem muito material o carro, tá vendo, os vínculos não aparece em nada, é um carro que precisa raspar, e fazer do zero, tá ligado, é um carro que foi, muito mexido já, e tem muito material, é um carro para pegar, para fazer, é um carro que o cara vai pegar, e vai curtir o carro do jeito que está, tá ligado? O paralama, ele é para dentro, bem para dentro, isso aqui é para fora. É, o paralama, ele é bem vincado do Opala, ele é bem para fora a borda dele, esse aqui está reto, tá ligado, falta capricho, faltou capricho na hora de fazer, aquilo que nós estávamos falando, o cara pegou um funileiro barato, e deu um tapa no carro, e não ficou um trampo da hora, e é uma judiação, é um carro legal, né cara, está difícil de achar, tem poucos, está cada vez mais querido, o carro merece um carinho, tá ligado? Pegar o cara, e fazer, desmontar o carro, vai fazer do zero, tá ligado mano? Vale a pena, é grana, tem tempo, porque tem cara, que não tem grana, o cara prefere pagar 40 no carro, para fazer, do que pagar 100 no pronto, o cara não tem o 100 pau, e a funilaria, ele vai pingando, ele vai dando de pouquinho, a maioria faz assim, na verdade, ninguém pega o carro, a maioria, quantas vezes, eu já não conheci gente, que tipo, nunca curtiu o carro, o cara tem o carro há anos, você, a cara, 22 anos com o carro, hoje, o carro está na melhor fase possível, e agora está sem o motor, agora está sem o motor direto, tem alguma coisa para fazer, depois eu vou lá em casa, te mostrar, tem um monte de coisa, que tem que fazer nela, cara, porque não é só usar, o carro foi projetado, para andar original, você anda com 3 vezes mais força, vai dar problema, vai trincar, vai ter problema de estrutura, é normal, então é isso, eu pegaria o amarelo, eu acho que, se tirar o 4 cilindros, e o 6, está muito mais fácil, do que você fazer esse carro aqui, vamos ver se ele faz negócio, pegar esse motor, botar no amarelo, eu tenho um canavieiro alto, aqui no chão, tem um aí, tem um canavieiro, sem ser um carro, olha, já faz negócio com ele, aí começou, vamos finalizar esse vídeo, por ver, lemão, obrigado, estamos juntos, sempre um prazer, ter você aqui, por defeito, nos carros dos outros, é fácil, curtir esse vídeo, se inscreve no canal, curva 1, deixa o seu like, e acompanha, qual vai ser o próximo carro, que eu vou comprar, tem bastante carro, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou ver ainda, então, basta vocês se inscreverem, no canal curva 1, e sigam o Alemão da Carval, no Instagram também, que o conteúdo dele é muito bom, estamos juntos, estamos juntos, curvetos, valeu, E aí E aí E aí E aí E aí